canal mix de letras, nesse momento sendo contemplado aplausos mais uma vez para o professor Siqueira, por favor dando continuidade a esta cerimônia anunciaremos agora o destaque na categoria Gastronomia referência em Maracanãú em servir o melhor da culinária mineira o prêmio vai para o restaurante Sabor das Gerais pide-me por favor o restaurante Sabor das Gerais foi fundado em 2009 e está sob nova direção desde o ano de 2012 recentemente ampliado, o restaurante conta com um ambiente de decoração rústica que faz lembrar as tradicionais casas mineiras oferecendo um outro salão climatizado e um pequeno salão para ventos o restaurante Sabor das Gerais está localizado no bar industrial em Maracanãú e está entre os restaurantes mais frequentados do município o seu gastronomia peculiar e a qualidade do seu tratamento com os clientes os pratos são idealizados pelo chefe Marco Amir de nacionalidade chilena e com rica experiência na cozinha espanhola país de iniciação de suas experiências gastronômicas foi na Espanha e conheceu a esposa, a mineira, Margarete Lucila e junto à culinária brasileira, amores e sabores